Gente, começando mais um vídeo de GTA 3, apresentado por me, eles se conhecem, sejam muito bem vindos Eu peço a você, desde já que você deixe o like e se inscreva no canal Cutting the Grass Tem um cara chamado Curly Bob, que trabalha no bar em Luigi's Ele está jogando mais dinheiro do que ele está ganhando Ele não está empolgando ou empolgando, então ele deve estar falando Ele geralmente fica em casa depois de trabalho, então seguem ele E se ele está nos roubando, matem ele Seguiu cara, matem ele depois Vamos lá Vamos lá, por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mua 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 . 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 Você seguiu? Você sabe o que acontece aqui. É o nosso pequeno secretário amigo. Não, não. Eu não segui. Você tem minhas coisas? Aqui, seu espanto. Mas você deu pra minha família. Agora, depois, eles estão lutando com a guerra em dois lados. Eles estão na turf war com os triados, com nenhum signo de que os dois são perdidos. No momento em que Joey Leon se agrega um pouco de sangue com os ferellis. Cada dia, eles estão perdendo men e influenciar na cidade. Salvatore se tornou um perigo e paranoid. Ele espera todo e tudo. E com uma lojalidade como a sua, o que ele tem que se preocupar? Nada a ferro, perdi o meu carro, gente obrigado por assistir, deixe comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo. E aí